Eu acho que saiu, saiu que pirou. Eu já vou pirar, mas que mais de alguma. O Lucas é você. Eu sei que o Lucas vai vir. Eu sei, mas eu sabia que o Lucas gostava. A gente falou uma vez. Eu moro até em mim. Eu tô diversos. Eu tô diversos. Outro 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 O que é isso? Seu desejo daquele que me lhe virá Que teve esse nome Que me veio por mim Que nunca está regido Eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu Teve cada um de minhas cruz de amor Eu sei, eu sou, meu 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 amor Você começou a ser über ugly Eu sei, eu sou, meu amor Você começou, meu amor Eu sei, eu sou, meu amor Eu sei, eu sou, meu amor Eu sei, eu sou, meu amor Ela voltou, nasceu, sobrou, morreu Deus a glória, ela voltou, o brindadinho Nossos ossos vêm o céu, e sua vida viveu Pra que a vida eu estiver sem dor Já deu com você, morreu no ar Seu sangue lá na cruz, tem a dor Já deu com você, morreu no ar Seu sangue lá na cruz, tem a dor Já deu com você, morreu no ar 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 Seu sangue lá na cruz, tem a dor Já deu com você, morreu no ar Seu sangue lá na cruz, tem a dor Aplausos